Mãe, o que é isso aí que você está segurando? Marlene, isso aqui tem muitos anos que eu não havia. Isso aqui é monjolo. É onde a gente limpava o arroz, limpava o café, limpava o melho pra fazer candida, pra fazer farinha. Tudo era limpado aqui, ó. A gente colocava aqui, tirava esse saco aqui, e ele enche de água lá no colador. Faltando. É, a hora que enche, ele vai, despeja e volta. Aí enche de novo, despeja e volta. Até limpar. Interessante, né? Quando estava arroz lá na fazenda, era só isso aqui. Ó, já foi. Gente, olha só que interessante, ó. Quando ele enche de água, ele derrama água lá e bate. É isso, mãe? É isso aí, ó. Tinha lá na fazenda da casa do meu avô, né, que a senhora estava falando. É na fazenda do meu pai. Que legal. A gente levava um saco de arroz ali pra ir lá, porque o pilão era grandão. Muito bom. Muito lindo isso aí. Alô, Goiânia. Eu já estou aqui no Bahrein, da Ricardo Paranhos. E eu estou passando por aqui pra lembrar vocês do meu show amanhã, hein? Você sabe que é Marco Russo. Os últimos ingressos e mesas ou cadeiras à bolsa, você pode comprar aqui, no Bahrein, da Ricardo Paranhos. Ou pelo site ingressos.sa. Espero todos vocês. Obrigado.